É mesmo um desafio, não é? Foi principalmente por todo um período pelo qual passámos e o convite ainda surgiu durante a pandemia e nós não sabíamos que ia ser tão demorado. Foi o Francisco Camacho que me dirigiu o convite para fazer a programação, a curadoria desta próxima edição e foi realmente, como tu dizes, é mesmo um desafio. Eu conheço o festival desde a sua primeira edição, fui acompanhando o festival ao longo destes anos com as suas diferentes visões e é sempre engraçado porque a própria ideia do festival e de ter em cada edição um programador ou curador diferente traz uma riqueza incrível ao festival, isto na minha perspectiva. E, portanto, são muito diferentes, às vezes com maior dificuldade em se comunicar por estas questões, não é? Mas acaba por ser também desafiante porque olho para trás e vejo o peso também das pessoas que fizerem e das outras programações. Os pressupostos para esta edição têm a ver com o olhar o outro, então há a ideia de que todos somos sapiens, então há a ideia do sapiens sapiens e do seu ponto de vista formal e conceptual dá para nos levar para muitos sítios e principalmente os tempos que estamos a passar, conturbados, alguma crise simbólica ou uma grande crise simbólica pela qual estamos a passar e, naturalmente, as artes performativas também refletem isso. E, então, este pressuposto tem a ver com o outro e não com o individual, mas com o outro. Portanto, ter duplas criativas ou trabalhos a dois onde há este olhar para o outro e daí a questão que depois nos coloca, que é os limites e as fronteiras. E são estes os pressupostos desta edição do Complicidade. É exatamente a leitura do outro, o espaço do outro em nós. E tentar não individualizar e que, ultimamente, temos muito andado em torno das nossas próprias histórias que fazem parte e partirmos delas e esquecemos muito da aceitação do outro, da compreensão do outro. E, por vezes, as dimensões das histórias pessoais que são contadas e que são vivenciadas têm um lugar especial, muito particular, mas eu continuo a pensar que isso só faz sentido quando existe um outro e, portanto, é daí que surge esta ideia e esta proposta de programação. Quando nós fazemos uma programação, ou desenhamos uma programação, ou pensamos sobre ela, por mais que tenhamos uma noção do que estamos a fazer, precisamos, mais uma vez, de algum olhar externo. E esse olhar externo foi surgindo agora, a partir do momento que o programa foi apresentado e já tenho tido alguns feedbacks. Então, acho que há uma coisa que tem a ver com o facto de muitos dos criadores serem criadores que não estão propriamente sediados em Lisboa. Há um conjunto grande de criadores, a maioria deles, que estão no território, pelo território. Isso interessa-me muito, porque esse espaço de ocupação da cidade, que depois acaba por ser também muito simbólico, de pessoas que estão a trabalhar no território, sejam elas nacionais ou internacionais, porque há um sítio da programação que se designa programação nacional e aí trabalhávamos com duplas, ou as duplas, ou eles próprios, pode ser assinado por uma pessoa, mas tem uma relação com outro artista. E depois tem um momento da programação, que é uma programação designada por Programação Internacional, que este ano foi feito um call para uma série de artistas que residem e que trabalham em Portugal, mas que são estrangeiros. E isso também é um lugar de ocupação da cena que me parece extremamente importante. O Passaporte da Dança é uma iniciativa do Festival, ao que eu tenho ideia desde o início, não sei se foi logo na primeira edição, mas nas edições seguintes seguramente. E é este lado da democratização da dança, no sentido em que há uma parceria que é feita com o Festival e com uma série de escolas e espaços que têm formação em dança, em que as pessoas se podem inscrever e experimentar uma série de aulas e uma série de atividades que estão aderentes a diversas escolas na área metropolitana de Lisboa. Acho que deve haver sempre um lugar de reflexão, que se vai perdendo muito. Aqui a reflexão volta uma vez mais a ser importante ou muito importante. E o que aqui é feito e é proposto é que um conjunto de pessoas que não são especificamente da área das artes performativas venham refletir sobre um conjunto de temas que muitos dos criadores e muitas das peças vão debater ao longo do festival. E então foram criados três momentos, três conversas, três ciclos, com pessoas muito diversas e que espero que tragam essa mesma reflexão e esse mesmo pensamento, partindo do pressuposto dos espetáculos do Cumplicidades. Essa proposta é uma máxima que já vem do próprio festival, não é uma máxima minha. parte logo pela própria estrutura do festival, que é uma estrutura de ocupação de vários espaços. E, portanto, logo aí, de um ponto de vista da forma, ele vai estar por vários sítios na cidade. Eu acho que o imaginário da cidade, desde os anos 90, já é muito rica neste imaginário, não só por festivais, como programação, como uma série de coisas. E, portanto, é mais um ponto. Se ela vai, ou se esta programação especificamente vai trazê-lo ou não, eu não sei. Mas é uma tentativa, pelo menos. Eu não sou muito bom na futurologia, mas há muita gente a trabalhar, com muito, muito, muito talento, muita qualidade, de geração para geração, desde os inícios do que foi a dança contemporânea em Portugal, há uma evolução incrível. Há sangue novo, há sangue fresco, há uma mistura de criadores, não só nacionais, como internacionais, que estão a viver no território. Há novos desafios que também as novas gerações têm, em relação à ecologia, em relação às geopolíticas e estratégias que estão a acontecer. Enfim, há toda uma reflexão diferente que as novas gerações vão fazer, e têm elementos muito ricos para poder falar sobre isso. O que vai acontecer, eu não sei, espero que aconteçam coisas extraordinárias. Contudo, o que se sente também é mudanças de paradigmas, em relação a salas, por exemplo, em relação a novos espaços que passam a ser centrais e que eram periféricos, e passam esses mesmos espaços a ser mais importantes que muitas programações, ou espaços que nós, à partida, considerávamos que eram dali que aconteciam as coisas. Já não é o ali, já são outros lugares. E eu acho que é esta circulação, esta estranheza, contudo, continuamos sempre num lugar de alguma precariedade. E aqui é que às vezes é difícil dar um salto maior, ou dar condições a todas as pessoas, e aqui é mesmo uma questão mais de posicionamento e política, nesse lugar de que é necessário condições de trabalho. E acho que isso me parece evidente aos olhos de todos os profissionais, não só da área da cultura, mas particularmente no âmbito das artes profetemáticas. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos. Obrigado.